Salve, pessoal! Aqui é o Ferré. Seja bem-vindo ao canal mais uma vez. E hoje nós vamos falar de Manual Prático do Ódio. E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, apesar de tudo, certo? Apesar de todo esse alvoroço que nós estamos vivendo. Mas vamos falar de literatura até para poder a gente viajar e falar um pouquinho das minhas experiências aí em construir esse livro que eu comecei no ano 2000, na verdade, tá ligado? Comecei no ano 2000 e terminei em 2003. O livro foi lançado em 2003. E assim que eu lancei o Capão Pecado, no final dos anos 2000, eu tive a ideia do Manual Prático do Ódio. Um livro que retrata o periférico, a pessoa que mora na quebrada, com as suas dores, os seus rancores e também os seus amores, né? Muita gente fala que esse livro fala mais de amor, inclusive, do que de ódio. Apesar que os personagens que eu construí têm todos umas dores, tá ligado? Eles têm todos uns problemas também. E o livro aborda uma questão que me fez cruzar a ponte, rapa. E aí, cruzar a ponte como? Eu costumo falar que tem aquele limite de onde você é aceito pela mídia convencional, de onde você é aceito pela elite, né? E o Capão Pecado era bem isso, assim, é um livro que retrata a quebrada, tal. A gente vai fazer um programa especial sobre o Capão Pecado. Mas o Manual Prático do Ódio, esse livrinho aqui, ó, ele cruzou a ponte no limite que ele fala dos amigos indo roubar um banco. Então, quando você mexe no patrimônio do Playboy, vocês estão ligados como que é, né? E aí, é claro que o livro, depois que foi lançado, sofreu um monte de boicote. Não saiu várias matérias de jornais que eram pra sair, porque os patrocinadores dos jornais, dos meios de comunicação, são donos de bancos, geralmente. Geralmente, é até a mesma coisa, né? Dono de canal é dono de banco. Dono de empresa de arte é dono de banco. Dono de jornal é dono de banco. Ou é sócio, né? Então, o livro sofreu bastante esse preconceito. Mas, no ano 2000, quando eu comecei a escrever esse livro, assim que acabei o Capão Pecado, a história é bem louca, porque eu comecei a andar com um time de amigos que vieram pós Capão Pecado, tá ligado? Eu comprei uma motinha, e aí comecei a andar com os caras, e você tá ligado naquele fluxo vai e vem, conheci uma outra galera, e aí essa galera, essa rapa aí que tá presencial no livro, né? Claro, em termos de ficção, mas tá presencial por quê? Porque eles faziam parte de um mundo mais criminal. Foi onde eu comecei a me envolver mais com o crime, comecei a andar mais com os caras. Então, é louco, porque assim, de 97 até o final do Capão Pecado, eu andava existencialmente com a galera do rap, tá ligado? E depois do Capão Pecado, veio uma demanda dos caras da vida criminal, porque o livro deu uma legitimada, assim. E no Brasil tem muita essa coisa, né, mano? Você escreve sobre o assunto, você é do assunto, tá ligado? Eu sempre dou o exemplo do Zezé de Camargo Luciano, esses caras. Tipo, se escreve sobre amor, tem que ser amoroso. Se escreve sobre violência, tem que ser violento. Então, os caras me trataram dessa forma muitas vezes, assim. Eu ia nos lugares, os caras, então, mano, você ficou preso? Não, eu falei, não, irmão. Até então, eu não tinha sido preso. Eu fui só ser preso por um artigo da Folha de São Paulo anos depois, né? Mas essa experiência que o Capão Pecado trouxe, esse peso que ele trouxe, de um assunto, ele me deu, assim, legitimidade para andar com vários caras que também eram dessa vida criminal. E é isso que eu retrato no Manual Prático do Ódio, né, mano? Fora que eu trouxe aqui, nesse livro, as memórias do meu pai, da época do meu pai, que eu era pequenininho na Quebrada, e meu pai já tinha uns problemas ali com os caras do crime também. Então, eu trouxe alguns personagens daquela época. O Regis, por exemplo, ele é um personagem dessa época. É um personagem que ele retrata um pouco esse cara que existiu nessa época, que teve umas tretas com o meu pai, então, umas tretas feias. Então, eu quis trazer essa malandragem um pouco do tempo antigo e a malandragem mais moderna, ali, de 2003. Foi o que a gente trouxe no livro, certo? Esse livro saiu em duas edições aqui no Brasil. Saiu essa edição aqui, que eu super adoro essa foto do João Weiner. Esse menininho, ele tava passando na frente da minha loja uma vez. E eu falei, nossa, esse molequinho é a cara do anjo da Onda Sul. Onda Sul é essa marca aqui que eu tenho na Quebrada. Há 21 anos que eu tenho essa marca de roupa. Faz roupa exclusivamente pra periferia. E aí, esse molequinho passou, mano, e eu paguei o maior pau. Falei, mano, é igualzinho o anjo. E aí, ele parou assim. Eu falei, meu, me dá seu telefone aí. E a mãe dele me deu o telefone. E depois eu fui na casa dele e a gente contratou ele pra ser a capa do livro. Porque ele é igualzinho o anjo até hoje, eu acho, tá ligado? É muito perfeito, mano. E aí, o João Weiner tirou essa foto aqui e colocou asas nele. E essa quebrada aqui, rapaz, é a quebrada que eu morei a maioria da minha vida. Tá ligado? São quatro décadas nessa quebrada aqui, ó. Tá ligado? No Jardim Comercial. Salve pro Jardim Comercial, o Jardim Lila. Beleza? E aí, depois, saiu pela Planeta. Esse livro aqui saiu pelo Objetivo primeiro. E aí, saiu pela Planeta essa capa aqui pesada também. Certo? Foi uma edição nova que já saiu pela Planeta, né? Aqui, qual a diferença de um pro outro? Só a revisão. Só a revisão de texto. Praticamente mais nada. E o Manual Prático do Ódio, ele é um livro muito mais profundo. Por que é mais profundo? Tem muito mais personagem. Tem um universo muito mais construído. Só que ele também trouxe aquela coisa de não popularidade. porque o Capão Pecado trouxe, assim, os personagens... O pessoal falava comigo na rua e tal. E o Manual, como ele tem muita quebra de história na narrativa, muita gente falava, pô, mano, eu não tô entendendo. E eu falava, continua lendo, continua lendo. Até o Dexter, uma vez me ligou, ainda tava preso, ele mandou uma mensaginha pro amigo dele, né? E o amigo dele mandou uma mensaginha falando, mano, o Dexter não tá entendendo o livro, ele já tá no meio, o bagulho tá louco. Eu falei, fala pra ele só continuar lendo. Não desiste, não. E aí, depois que ele saiu da cadeia, pá, ele falou pra mim, pô, nego, eu quase parei, mano. Muita coisa, muita treta, muito personagem. E no final ele continuou lendo, aí o livro... Ele entendeu o livro, que é um livro assim mesmo. Como ele tem muitos personagens, eu quis abordar uma grande parte da periferia, né, mano? Quis colocar a mina que tá em casa ali, a serviço do marido e dos filhos, muitas vezes, mas também quis colocar uma mina protagonista, como foi a Aninha, né, mano? Uma mina que tá na linha de frente também do crime. Quis colocar um evangélico, mas também quis colocar o tiozinho do bar, outro tiozinho que é obrigado a comprar uma Coca-Cola. Eu coloquei nesse livro aqui o De Noite, que é o De Noitinha, que é meu amiguinho desde pequenininho, hoje ele já tá grandão, que foi o primeiro menino que eu dei aula, antes de ter a ONG, dava aula pra ele em casa, pra ele, pro Gordo e pro Josias, os três menininhos lá que eu dava aula dentro de casa. E depois, né, que foi um embrião da ONG Interferência, começou aqui a ideia de dar aula pra esses meninos, né, de colar com esses menininhos e tal. E o De Noitinha, eu me inspirei nele aqui, porque ele era um moleque muito bom, assim, ele dava o que ele tinha pras pessoas próximas, ele era muito pobre lá na Quebrada, mas sempre dava as coisas, né, e o pai dele chamava De Noite. E aí eu pus esse personagem que eu queria mostrar um pouco pra Elite, quando lesse, se alguém da Elite leu, né, que eu acho que leu, mostrar pra ela que do nosso lado tem gente muito bondosa, mesmo tendo nada, assim, sabe? Dando... Por isso que uma frase que eu uso recorrente é que ninguém tem tão pouco que não possa dar alguma coisa, tá ligado? A gente sempre pode contribuir de alguma forma. E o De Noitinha tá nesse livro aqui, em muitas faculdades que eu fui, o pessoal perguntava, muitas palestras que eu viajei, o Estado e o País, as pessoas perguntavam do De Noitinha, então resolvi falar um pouquinho dele, tá bom? Esse livro é o livro meu mais traduzido fora do Brasil, assim, saiu muitas edições diferentes, é um livro que também, assim, como o primeiro, Deus só almoçar que eu falei lá, o primeiro romance que eu abordei aqui no canal, ele também não tem aqui no Brasil mais as edições, né? Você só compra ele usado, você pode tentar procurar no Mercado Livre, estante virtual, mas você só compra ele usado, ainda está esgotado, e eu tô esperando sair agora os livros na ordem cronológica pra poder relançar, tá bom? Ó, essa é uma edição que saiu na Itália, uma edição bonita pra caramba, eu gosto muito dessa edição aqui, principalmente que tem esse menino gritando, né? É... Aí tá... Uno esconvolgentenoe ao ritmo velocíssimo do rap. Alguma coisa, uma novela rápida ao ritmo do rap, deve ser, sei lá. E saiu pela editora Arcana, tá ligado? É uma edição muito bonita mesmo, eu gosto muito dessa edição aqui. Ó, era 16 euros na época esse livro aqui. Beleza? Aí logo em seguida ele saiu na Espanha, tá ligado? Eu fui fazer um lançamento em Barcelona, que inclusive esse livro aqui, essa edição, essa tradução aqui, foi a primeira vez que eu vi, quando eu cheguei em Barcelona, eu desci do avião pá, e aí logo na entrada da cidade, eu trombei assim uma mesa com uma livraria, e tava lá, Autores Internacionais. E aí eu vi esse livro, e escrito Autores Internacionais, eu falei, mano, que chapação é essa? Autores Internacionais. Por quê? Eu não tava entendendo ainda que eu tava já em outro país, e que eu era autor internacional de outro. É muito louco, né, rapaz? Então essa edição aqui também, que é uma capa que eu acho meio feinha, um revólver ilustrado e tal. Aí, logo em sequência, saiu pela Corregedor, na Argentina, essa edição aqui, que vendeu muito. Eu acho que o país que mais vendeu o manual prático do ódio foi a Argentina, inclusive na Espanha. Eles falaram, és duro, mas é bueno. É muito duro, mas era bom. Agora, na Argentina, realmente, eu fui fazer muitas palestras lá, fui convidado pra muitas entrevistas, eu fui até pra embaixada, rapaz, do Brasil na Argentina, convidado pra um coquetel lá, por causa do livro. Tanto que não saiu só essa edição na Argentina, saiu várias edições. O manual prático do ódio também saiu na França. Essa edição aqui da Ana Caona é fantástica, uma edição muito bonita. Eu trouxe essa edição até pro Brasil, e comecei a vender na minha loja, porque as pessoas começaram a perguntar, porque aqui, essa edição foi tão caprichada, que tinha autores aqui, tinham atores, que interpretaram os personagens, mano, em foto, sabe? Então aqui, por exemplo, pra você ter ideia, esse cara que é um ator, e ele interpretou nas fotos dos personagens, na contracapa também. E em todo livro, tem fotos de atores interpretando os personagens. É um livro, uma edição que eu acho a mais bonita de todos, realmente, a edição da Ana Caona. Certo? Ana Caona é editora. Logo na sequência, saiu mais um aqui, pela editora Palavra, essa edição amarelada aqui, editora Palavra de Portugal. Esse livro também foi um livro muito legal. Muito legal, lançar em Portugal. Eu errei, devia descer em Porto, eu desci em outra cidade. Fiquei perambulando por Portugal, então eu conheço bem ali. Trombei até uns catadores de batata, rapaz, tem uns caras que ficam catando batata, agachados, cavando da terra as batatas. É muito louco, as ideias. Pra você ver, onde tão longe pode te levar. E aí, depois saiu essa edição pela Corregedor, na Argentina também, é uma edição mais especial, porque aquela edição, como eu falei pra vocês, vendeu muito bem, certo? E aí saiu essa edição aqui, bonitona também, até uma foto aqui, como eu tô mais maduro aqui. E essa edição aqui, é a que eu queria contar pra vocês, essa amarelinha aqui, que me deu mais orgulho. Por quê? O pessoal do México, começou a me procurar, pra lançar o livro lá, o Manual Prático. E eu tinha um contrato, com a editora aqui, no Brasil, e a editora tinha os direitos, pra todo o mercado espanhol, pra toda a língua espanhola, ou seja, não podia lançar no México também, né, mano? E aí foi uma discussão danada com a gente, com a gente literária deles, com a gente literária, com o representante da editora, e aí eu falei, mano, vamos achar um jeito. E os caras desse grupo aqui, que chama Sur Mais, é um grupo muito pequeno, no México, tá ligado? E eu falei, pô, mano, os caras interessados em lançar um livro, traduzindo o livro, e não vai lançar, aí a gente achou um buraco no contrato, que era o quê? Livro de bolso, eu podia negociar, pra fora, tá ligado? Então, eles acabam fechando o contrato com você, pra todo esse mercado, você não pode lançar em nenhum desses países. Se tiver que lançar, vai ser através deles. Então, rapa, o que que eu fiz? Eu me juntei com os caras do México, a gente travou uma ideia, e eu cheguei na planeta e falei, mano, eu vou negociar com os caras livro de bolso, tá ligado? Olha o tamanho desse livro de bolso. Olha o tamanho, velho. Mas a gente negociou livro de bolso, né? É um livro quase de bolso. É um bolso de um cara gordo, tá ligado? Mas, ó, aí lançamos, inclusive, esse aqui é um dos livros, que eu tenho orgulho de ter dado os direitos pra editora, de não querer receber, porque, na moral, mano, esse trabalho aqui, os caras distribuíam nas mochilinhas. E digo mais, quando eu fui pro México fazer o evento cultural, o cara, eu tenho uma foto disso, vou procurar aqui pra mostrar pra vocês, o cara do táxi, tava lendo esse livro, tá ligado? E tão louco que essa editora aqui é a alternativa, o cara do táxi, eu entrei, aí eu falei, conheces? Aí o cara, não, és muy bueno. Eu falei, é bom? Bueno, bueno. Aí eu peguei e falei, ó, sou eu. Yes, tu? Eu falei, sou eu. Não, o cara não acreditou, o tiozinho do táxi não acreditou que era eu, não. Como não tem foto atrás, não tive como provar, né, rapa? Mas fomos trocando ideia aí, metendo aquele portunhol enrolado que a gente tem, que a gente desvende em todo lugar do mundo. Mas é um livro que eu vali boa parte do mundo lançando ele, depois fui lançar na Colômbia, saiu uma edição em Bogotá também, eu fui lançar em Bogotá. Então, assim, tem muita história, né, mano? É muita história, mas eu queria abordar aqui com vocês um sentimento, o Manual Prático do Ódio, foi um sentimento de lançar um livro, querendo refletir uma periferia que não existe mais, vocês sabem do que eu tô falando, 2003 a gente tinha outra periferia, não existia a máfia, né, essa máfia que é o mundo criminal, era um crime de pisar no tênis e o cara correr atrás do outro, era um crime de você perder sua vida, às vezes porque você encarou a mina do cara, sabe? era um outro crime diferente e eu queria trazer muito essa vida criminal que tava já perdendo o glamour, né? Se é que existiu já glamour na vida criminal, ela já tava sendo perdida em 2003, 2004, e aí eu peguei o comecinho da década pra finalizar essa história, né, em 2003 aí, tá ligado? É mais um pedaço da periferia que eu tentei trazer aí, tá bom? Então no próximo vídeo aí, nós vamos retratar mais um livro, espero que vocês tenham gostando do canal, um monte de gente tá comentando aí, ai, deu aquele sufoco, parou aquele sufoco de ficar falando do dia a dia, política é importante, a gente falar das notícias, as coisas são importantes, mas na moral, vamos tirar esse tempo pra gente falar das nossas obras, pra gente trocar essa ideia, diz aí nos comentários o que o manual prático do ódio influenciou na sua vida, tá ligado? Se influenciou de alguma forma, como você trombou com o livro pela primeira vez, e é um livro que eu falo pra vocês, se não teve aquela notoriedade do Capão Pecado, aquela popularidade toda, né, aquela emancipação toda, é um livro que devagarinho ele foi chegando em vários países, tá bom? Rapa, se você curtiu, coloca aí sua inscrição no canal, faça seu comentário, e entre no Apoia-se, a gente tem uma campanha do Apoia-se, que você toca, ajuda eu a tocar tudo isso aqui, ser o povo editor, a ONG Interferência, o trabalho com a Onda Sul, e o meu trabalho aqui intelectual de escrita e tal, e todo mundo em volta, e eu vou te falar, tem gente em volta pra caramba, tá bom? É nóis, ó. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.